Ele viu e tocou, David, faz cruzamento, William! Gol! Cobrada, Miranda, encontrou ali o William, insiste no lance com o Cesar, já autorizou o árbitro, William, vai pra bola, William! Gol! Gol! Zero, chega o Náutico, Carl Rodrigues bateu, deu o rebote, Cesar, William, arrumou, de culpa, bateu em cima da marca. A jogada foi normal, olha o passe do Geovane, chega o William, William! Gol! Guilherme tenta o toque na frente, Paulinho não dominou, vem o Aguaçã. Rua pra Diego Jardel, jogou pra frente, William, pode empatar! Gol! Carvalho tirou o zagueiro Luizão, olha o toque, feito... Vai pra bola o William, ele contra o goleiro Edson, William, foi pra bola! Gol! Aqui na sequência o Abaí retoma, olha o lançamento pro gombo, a condição é boa, por coberta... O Renato, cruzamento, boa bola, o toque pro gol! Gol! A bola erguida pra área, vai o William, de cabeça escorone, o chute pro gol! Meio bem agora o William, vacilou o Matheus Ribeiro. William... Muita vontade... Bom lance, o William tá na área, o cruzamento, olha o William! Gol! Bola pro meio, o Vitor Costa, o William, partiu, passe pelo alto, olha o Diego Jardel, tentou... Pedalou, o William, procurou espaço pra finalizar, o William ganhou, olha o chute pro gol! Com o Renato, o William, o Renato, tem chute pro gol! A área, o William tá lá também, o Renato cruz, é no Jardel, cabeçada pro gol, olha o William pra marcar! Gol! Boa jogada, o William pra Rômulo! Trouxe pra área, pro William, dominou, girou, escapou da marcação! Gol! Rômulo, tromba, alemão ganha, depois perde, vem o William, enfiada de bola pra Yuri! Pra dentro! Renato bate, segundo pau, toque de cabeça do William pro gol! Gol! Lucas de Sá, William, trabalha bem a bola, William, pode mandar ali a pernice... Vera, Roberto no cruzamento, o William! Meio, William saiu da área, o Diego Jardel, olha só, o Rômulo invadiu a... Cruzamento pro William, e cabeça! Gol! Chegou no lance com o Guilherme Matz, o William tá sozinho por ali, o William tenta girar, fez o... Trabalha! Alemão, bate o lateral! Aí chega o William, tira... Dá o bote no momento... Ele contra a Everson, partiu, o William, perna de direita, na bola, pro gol! Gol! Bom passe ali pro William, passou o Bruno Mota, recebeu... Marcação dupla, William, acercado aí o atacante, aparecendo aqui na beira do campo o Camisa 9, William... Chegada com perigo, olha o cruzamento, o Romário e o William pro gol! Gol! Também fecham a linha de passe, isso dificulta a saída... Vai sobrar a bola pro Náutico, armou pro chute... Correia, Magno Alves, rolou pro William, pé esquerdo! Gol! O William... Olha, volta pra ele, o William, vai passar o Kappa, em velocidade pela esquerda, vem Havaí... Cruzamento, bola desviada, Gatito pegou, olha a sobra! Gol! Foi pra ele, bom lance, o William limpou, vai marcar um golaço, pegou!